Olá, boa tarde, boa tarde, boa Boa tarde a você que sintoniza a Gospel FM na frequência 89,3 MHz Boa tarde a você que nos sintoniza em Curitiba e nos municípios da nossa região metropolitana Boa tarde também a você que acompanha a nossa programação pelo interior na região dos Campos Gerais e também do litoral E eu sou o pastor Gilson de Souza e mais uma vez estamos aqui na Gospel para apresentar o programa Voz Quadrângula Não posso deixar de cumprimentar a você que nos ouve através da internet em outras regiões do nosso Paraná E também em outros estados do Brasil e fora do país Temos muita audiência fora do nosso país Muitas pessoas têm entrado em contato conosco dizendo ser ouvintes aqui da Rádio Gospel Encontrei muita gente também na nossa convenção estadual Dizendo também que são ouvintes do programa Voz Quadrângula E já na abertura da nossa programação quero agradecer a audiência que você nos tem concedido E por falar em audiência quero aproveitar para saudar as pessoas que nos tem mandado mensagens pelo WhatsApp, e-mail e Facebook Queremos cumprimentar então a Kézia de Curitiba Andressa Cristina Odilon Rubens e sua esposa Cleonice do bairro de Tatuquara aqui em Curitiba A Rosângela Sá e seu marido Vanderlei Gil Cleia e os filhos Arthur e Júlia do bairro Capão Razo Pastor Daniel Calisto da vigésima IEQ do bairro Novo Mundo Carlos Eduardo e sua esposa Cíntia do Alto Boqueirão de Curitiba E para você que tem nos acompanhado todo sábado Mas ainda não mandou sua mensagem, anote aí os nossos contatos Temos o e-mail vozeq.com E temos o WhatsApp 418492-2903 Repetindo 418492-2903 E lembrando que você, através dos nossos canais, você pode confirmar a sua audiência Também pedir oração ou até sugerir temas para o programa Voz Quadrangular Também aproveito a abertura do nosso programa Para falar sobre a realização da nossa 38ª Convenção Estadual da Igreja Quadrangular Que aconteceu no último final de semana na cidade de Foz do Iguaçu Reunindo mais de 3 mil convencionais E também tivemos ali muitos visitantes O espaço que comportava cerca de 4 mil pessoas estava super lotado A convenção, sem dúvida alguma, uma grande bênção E tivemos como tema, Reacendendo Raízes Foi realizada também uma eleição para escolha De alguns membros do Conselho Estadual da Igreja Quadrangular no Paraná E tivemos ali algumas pessoas que foram eleitas e reeleitas Pastor Demerval Borba como primeiro vice-presidente Pastor Jorge Basso, quarto vice-presidente Pastor Lael Medeiros, primeiro secretário Pastor Valdir Avila Ramos, terceiro secretário Pastor Neivo Damazzini, terceiro tesoureiro E eu também tive a honra e a alegria De ser reconduzido pela Família Quadrangular Como segundo tesoureiro E eu entendo que é uma função muito importante Estar ali no Conselho Estadual Que administra toda a Igreja Quadrangular No Estado do Paraná Eu quero agradecer mais uma vez Toda a Família Quadrangular Pela confiança depositada a mim E gostaria realmente de corresponder A expectativa de todos E fazer um trabalho que possa honrar Dignificar cada membro da nossa querida E aqui do Estado do Paraná Muito obrigado a toda a Família Quadrangular E vamos iniciar a nossa programação musical Desta tarde com o hino Faz chover com o Fernandinho E aqui está chovendo muito, né? Sempre, né? Terminou as chuvas de novembro E já iniciamos as chuvas de dezembro Mas a chuva que nós queremos É a chuva de bênçãos Que Deus abra os céus E mande chuva Chuva de poder Chuva de unção Sobre todo o povo de Deus Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Em meio Em meio E Deus meu Faz chover Senhor Jesus Amém 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 Nukidari ne ohaari, aqijou Seu-feu reino, o Espírito Vê-lhe-tiba, aqijou reino O-no-s-trump-em-pro-mê-s-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e O-no-s-trump-em-pro-mê-s-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n Assim diz o Senhor Toda a terra se encherá do conhecimento da minha glória Como as águas correm o mar Eu farei chover sobre as famílias Farei chover sobre a minha igreja Farei chover sobre o meu povo Farei chover sobre o Brasil Farei chover sobre as nações, diz o Senhor Eu manifestarei o meu poder Manifestarei a minha glória A minha graça será experimentada através da minha igreja Em todas as nações, diz o Senhor Vem sobre nós, vem sobre nós Com Tua chuva E faz chover Senhor Ajuda neste lugar Vem com Teu rio Vem com Teu rio Inunda O meu Vem com Teu rio Vem com Teu rio O meu coração Chuva Vem sobre nós Vem contra chuva Vem, Senhor Uma chuva de soledade Uma chuva de afirma medo Vem, 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 Senhor Oh, 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 oh Prepare seu coração Pouça agora Pouça agora Uma palavra de Deus para a sua vida 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, falando da nossa vitória em Cristo Jesus, falando a respeito de sermos constantes, abundantes na obra do Senhor. Infelizmente, estamos aí recebendo sempre más notícias. Infelizmente, recebemos a informação que os próximos anos no nosso país não serão dias bons. Aí, previsão de recessão, previsão de desemprego, e nós não queremos ser portadores de más notícias. Nós queremos sempre levar as boas novas de Jesus Cristo. Queremos levar as pessoas esperança, fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que não existe, como se já existisse. A fé é tomar posse daquilo que ainda não existe, é chamar a existência o que não existe. O que existe na mente e no coração de muita gente é tragédia, é o medo, é o fracasso. E nós queremos mudar tudo isso pela linguagem da fé. Há esperança, sim, para o povo de Deus. Deus cuida do seu povo. Porém, há o questionamento, o porquê, então, das adversidades. As tribulações atingem os crentes com muita frequência. Todavia, aquele que confia no Senhor, sabe que o mal sucumbirá diante do poder de Jesus. O importante é a confiança que se deposita em Jesus e a certeza de que quanto maior é a luta, maior será a vitória. Para que as aflições terminem em vitória, é necessário que o crente esteja seguro de algumas situações que são imprecedíveis em sua vida, como foram na vida dos heróis da fé, em particular na do apóstolo Paulo. Quando nós estamos vivendo um momento de luta, um momento, quem sabe, de doença, de abandono, há muita gente que questiona e tenta jogar muitas vezes sobre nós a responsabilidade de tudo o que está acontecendo. E muitas pessoas com certeza estão esperando a nossa derrota. Mas aí é grande oportunidade de mostrarmos o poder do nosso Deus. Quando todo mundo pensa que é o fim, apenas é o começo. Ter a certeza que o Senhor é o seu Deus. Tenha isso no seu coração. Isso nos leva a entender que existia entre o apóstolo e o Senhor um relacionamento íntimo, pessoal e familiar. O apóstolo dizia, o apóstolo dizia, o meu Deus. Ele não fala de uma pessoa distante que faz uma visita esporádica ou que se lembra quando, em vez do amigo, e que se lembra ter certeza de que o Senhor é Deus. É importante nós sabermos que Ele não muda através, mesmo com tudo contra nós, todos se levantando contra nós. O Senhor é Deus. Precisamos reconhecer o poderio de Deus. Não existe nada impossível, muito menos difícil para Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Deus conhecido como Jeová-Giré, que significa o Senhor que tudo provê. Quando você vê a escassez, quando você vê as dificuldades sobre a terra, você deve lembrar que o nosso Deus é Jeová-Giré e Ele pode suprir todas as suas necessidades. A nossa vitória, a vitória do cristão, não é pequena. Em Filipenses 4,19 diz assim, Ele, o meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Isso significa abundância, preciosidade. Entenda, pois, que a sua vitória é grande, porque não traz benefícios só para você. Outros também participam. Quando o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos para lançarem as redes do outro lado e fossem ao alto mar, às águas profundas. Quando Jesus Cristo disse isso, a palavra se cumpriu. Eles lançaram as redes e trouxeram muitos peixes, não somente para eles, mas foram instrumentos para abençoar os outros pescadores que ali estavam. O segredo da vitória está na fidelidade do cristão. Muitas vezes, no momento da crise, a primeira coisa que nós deixamos de lado são os compromissos com Deus. Ah, não, Deus vai entender. Eu vou deixar de lado isso. Eu vou honrar os outros compromissos. E, ao contrário, nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. Não abra mão do seu compromisso com Deus. Muita gente deixa de dar as suas ofertas, deixa de entregar os seus dízimos, deixa de ir para a igreja adorar e louvar a Deus, começa a se apegar ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho para vencer a crise. Sem dúvida, tem que trabalhar. Pessoas começam a fazer negócios realmente exclusos, negócios onde Deus não está presente, tentando tirar vantagem sobre os outros no momento da crise. Nós vimos o que aconteceu agora em Minas Gerais, aquela situação terrível na cidade de Mariana, e pessoas aproveitaram isso como uma oportunidade de vender água mais cara. É um absurdo isso que acontece. Perder a oportunidade de demonstrar o seu amor a Deus e o seu amor pelas pessoas, quem sabe até mesmo oportunidade de doar essas águas. E nós vemos pessoas que no momento da dificuldade se levantam contra Deus e abandonam a Deus. O segredo da vitória está na sua fidelidade a Deus. Em lugar de murmurações e medo, o louvor, o cristão que é fiel ao Senhor sente prazer em louvá-lo. Como disse o salmista, é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável. E nós precisamos, no momento da dificuldade, glorificar o nome do Senhor ao invés de murmurar. Precisamos, sem dúvida alguma, demonstrar o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós confiamos em Deus. E o texto diz, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja fiel, seja constante, seja perseverante, e com certeza você receberá a vitória e as pessoas que estiverem com você, a sua família, os seus amigos, serão abençoados para a glória de Deus e aqueles que esperam a tua destruição verão o Senhor te exaltar e o Senhor te exaltar e o Senhor te coroar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vocês receberão. Oração da fé. Meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento por milhares de pessoas que estão nos ouvindo em lugares diversos, aqui na nossa Curitiba, na região metropolitana, nas regiões dos Campos Gerais, pessoas que estão nos ouvindo em todo o Paraná, Brasil e no mundo. Queremos que neste momento o Senhor venha a alcançá-las de uma forma extraordinária. Neste momento onde se fala tanto em crise, onde temos visto tantas catástrofes, catástrofes naturais, estamos ouvindo e vendo tanta violência, tanta maldade no mundo, mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Ti, meu Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o desânimo não venha tomar conta desta pessoa. Livra da tristeza, da depressão, remova todo o medo, o desespero, a angústia, remova todo o ódio, toda a raiz de amargura e que agora seja manifesto o Teu grande amor em cada pessoa. Que receba paz, receba alegria, tenha, meu Deus, o Seu ânimo renovado. Pai, nós oramos por aqueles que estão doentes, toda espécie de enfermidade, aonde quer que esteja localizada. pelo poder da fé, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, repreendemos toda a doença, todo o mal, repreendemos toda a dor, recebam a cura, a libertação. Eu oro por esta família que está vivendo o momento, meu Deus, o momento de ódio, o momento de intriga no Seu lar, quem sabe os filhos, o esposo envolvido com drogas, com o álcool, com os vícios, nós declaramos a libertação. Meu Deus, nós queremos que agora este casal possa caminhar em paz, em harmonia e esta família seja abençoada e seja um farol para as demais famílias. Meu Deus, nós oramos agora e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Levanta suas mãos nos céus. Aleluia. 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 Ao Senhor Poderoso Deus. Levanta suas mãos nos céus e diga, Aleluia. 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 Santo, Santo, é o Senhor poderoso Diga digno, digno de novo Aleluia, digno de novo Ele é digno, tu és santo Tu és santo, Santo Somente tu, Senhor Poderoso Diga digno de novo Diga digno de novo Amém Aleluia Vamos cantar em uma só voz Aleluia Santo Diga em outra vez Santo Meu Senhor poderoso Ele é digno Digno de novo Digno de novo Aleluia Tu és santo 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 É o Senhor poderoso Digno de novo Ele é digno Digno de novo Salve, Senhor Tu és santo Levante tu és santo Levante tu és santo E declare que Ele é santo É o Senhor poderoso Digno de novo Aleluia, amor Digno de novo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo Vem de novo É o Senhor Tu és rei, Senhor Póra e o Senhor E rei, Senhor Digno de novo Digno de novo Digno de novo Tu és santo Aleluia, Senhor Bendito, bendito É o Senhor Clarifica o nome do Senhor Meu querido Digno de novo E rei, Senhor E rei, Senhor Digno de novo Digno de novo Digno de novo Tudo bem santo Santo Agora você pode ficar muito bem informado Sobre tudo o que acontece em nossa igreja Chegou o Portal Quadrangular Acesse www.portalquadrangular.org.br Um portal multimídia completo Com muita informação e entretenimento Para você e sua família Seja bem-vindo Acesse www.portalquadrangular.org.br Realização Secretaria Estadual de Comunicação Mais uma iniciativa do Conselho Estadual de Diretores Curitiba-Paraná Reverendo Irineu Rodrigues Ide por todo mundo E pregai o Evangelho a todos os povos Terceiro domingo do mês Culto de Missões Se você não pode ir Você pode enviar Sua oferta faz toda a diferença Você está ouvindo o programa Voz Quadrangular Muito bem, muito bem Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Voz Quadrangular E agora eu gostaria de aproveitar e saudar os aniversariantes da semana Pastores que completam aniversário entre os dias 5 de dezembro a 11 de dezembro Pastor Eliseu Campos do Nascimento de Guarapuava Pastor Eliseu que passou por grandes dificuldades de saúde Mas graças a Deus está firme Um grande abraço, pastor Eliseu Pastor Jacir Padilha Pepes de Curitiba Adriana Jamier da Silva de Ponta Grossa Augusta Ilondina Benini de Dois Vizinhos Eloy da Conceição Kluber de Guarapuava Belmiro Ribeiro Félix de Morretes Carlos Roberto Pereira de Campina da Lagoa Emerildes Romildas Zaporoli de Campo Bonito Celso Ricardo Quarentei de Mandirituba Itamar Delfis de Araucária Moisés Bueno de Fazenda Rio Grande E Pastor Nereu Grisão de Cambé Um grande abraço, Deus abençoe aos nossos aniversariantes Concedendo-lhes muitos anos de vida Com muita paz, muita alegria, saúde e prosperidade E já encerrando o Voz Quadrangular Quero agradecer o carinho de sua audiência E sábado que vem, se Deus quiser A partir da uma e meia da tarde Estaremos aqui na Gospel FM Desejo a todos um final de semana abençoado Um grande abraço, Pastor Gilson de Souza Que Deus abençoe você e a sua família Você ouviu o programa Voz Quadrangular Todos os sábados neste mesmo horário Acesse www.portalquadrangular.org.br Fone 3213-3100 Deus abençoe você e sua família Acesse www.portalquadrangular.org.br Acesse www.portalquadrangular.org.br Acesse www.portalquadrangular.org.br Acesse www.portalquadrangular.org.br Acesse www.portalquadrangular.org.br